Música Vai daí de dentro, vai ficar aí em dentro, aí parou Música Boa Rafael, bom dia para todos, tá? Vamos começar, vamos fazer uma activação bem corta aqui com as borrachas Passamos um trabalho de agilidade, depois já passamos a primeira tarefa técnica técnica, muita intensidade, tá bem? Vamos a que ser bem já já, já de início gente, entre o mais importante, amanhã já estamos a dois dias, já começamos a juntar na carga, mas hoje deve ser bom, tá? Físicamente, táticamente, deve ser um bom treino, tá bem gente? Muita energia aí, tá bem? Vamos começar aí a activação, desde a posição semio a joelhado aí, o que eu quero? Uma boa saída, tá? Apojo, soco na ponta do pé, só meto atrás, tá? Com o canhá no aire, alinha aí, tudo no selo e joelho, e a partir daí, suba, tá? Empurra para sair, isso, tá? Procura na segunda série, subir um pouquinho mais opressivo, a subida, que seja um pouquinho mais rápida E aí, aí, fechou, vem, já trocou, mais duas, vai? A esquerda! Vai, 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 vai! Compite pelas cigarães! Compite pelas cigarães! Vai, 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 vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau!